O penteado de falsas trancinhas com enfeites também fica ótimo para adolescentes. Vamos mostrar o passo a passo novamente, para você ver o penteado completo. A Helena enrolou as pontas do cabelo da modelo para fora, com a chapinha. Eu vou partir esse cabelo de orelha a orelha. Aqui nós vamos fazer a frente dele toda no torcidinho e deixar ele solto atrás. Como é um cabelo relaxado, para mostrar a variação que você pode fazer no cabelo desse. Então nós vamos começar pela frente, porque ela vai usar o torcidinho, mas vai usar a franja. Faça a parte da frente toda com as falsas tranças, como você já aprendeu. Separe uma mecha fina na base da franja e prenda o restante. Passe a chapinha virando para baixo e para dentro. Faça isso com poucos fios de cada vez, para que eles virem um pouco mais fácil. Faça isso em toda a franja. Passe a panela. Dê os retoques virando as mechas laterais um pouco mais para cima para criar um movimento nos cabelos. Para terminar, coloque o enfeite no fim de cada falsa trança ou torcidinho. Aqui a Helena está usando as mini piranhas. A franja faz uma moldura no rosto, escondendo o seu contorno. É bom para o rosto redondo, quadrado e triangular invertido. Compare o antes e o depois. Esse penteado com uma trança embutida bem solta fica muito bem para uma festa de formatura, um coquetel ou para um casamento. Os cabelos devem ser de médio a longos. Devem estar limpos, secos e lisos. Esse cabelo foi lavado, fez-se uma escova com placa nele, que é muito cabelo e dá muito volume. Então o que nós vamos fazer? Depois dele escovado, empranchado, eu vou tirar só a parte da franja para deixar essa franja solta. Que a moda agora na época é franja, de qualquer jeito. Ou reta na frente, ou mais curta, ou franjão. Então a moda agora é essa. Sempre para combinar com o formato do rosto do cabelo. Ela tem os cabelos mais arrepiadinhos dos lados. Eu vou estar passando pomadinha para iniciar essa trança. Eu preciso desse cabelo bem deitadinho, para ficar bem uniforme. Isso eu vou fazer dos dois lados. Divide essa parte, enfia dois dedos, divide em três partes. Eu venho na lateral, com esse dedinho, pego uma mecha de um centímetro até o topo, e venho, dou uma girada nessa trança. Do outro lado, da mesma forma. Aí eu jogo o meio para a lateral, pego de novo e dou uma girada. Observando sempre que a minha mão está sempre para cima, que essa trança tem que ficar mais fofa. Vou de novo, pego o meio e jogo do lado esquerdo para o lado direito. Dois dedos, eu enfio para dividir esse cabelo em três partes. Aí eu pego, lado esquerdo, o lado direito pela frente e jogo o meio de lado. E pego uma mecha comprida e atravesso pela frente e jogo o meio para o lado esquerdo. E eu faço pela mesma forma que eu fiz do lado direito e eu faço do lado esquerdo. Como ela tem muito cabelo, o meio aqui fica intacto, eu não tiro nada, porque senão essa trança vai ficar muito grossa. Aí eu só venho pegando um pedaço da lateral. O meio sempre fica. Finalizando essa trança, eu vou colocar um pedaço da lateral. E vou colocar uma gominha. Achei uma gominha que dava para enrisca dentro de novo. Vou usar um pouquinho de pomadinha, que os fios estão arrepiados aqui embaixo. E essa parte eu vou enfiar ela para dentro, onde eu vou estar colocando um arranjo nela. Aqui eu vou descer isso aqui, que ela vai encontrar aqui embaixo. Passe o pente fino para emendar as divisões feitas pela trança e para o cabelo ficar totalmente homogêneo nas laterais. Penteie a franja para o lado e aplique spray para fixar. Alguns fios que ficam soltos, você vem com o pregador, prega, esconde a pontinha dele, só para aparecer mesmo a borboletinha. Sempre organizando bem esse cabelinho para ficar bem...